Galera, olha isso! Que incrível! E aí, galera! Tão senta, tá sendo mais um vídeo de roubar que hoje! E hoje, galera, nós vai virar o Sonic, igual aquele do filme que corre muito, muito, muito! Mas antes, galera, eu duvido você deixar o gostei em menos de 3 segundos, hein? Vamos lá? 1, 2, 3! Só os rápidos, igual o Sonic consegue! E galera, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho mais rápido do seu Sonic! Galera, esse jogo é muito legal! Incrível! Olha só! Essas aqui são as máquinas de dinheiro que faz nós ganhar dinheiro para nós fazer as coisas do Sonic! Aqui, ó, a base do Sonic, ó! Então, tudo do Sonic, ó! Olha só! Que maneiro! O tanto de dinheiro que o sininho já tem! Dá para começar a comprar as coisas aqui, galera! Para ser a maior base do Sonic, ó! E nós ganhar tantas! Olha só! Vamos começar a comprar essas paredes aqui, ó! Olha que incrível! Tudo vermelho! Devia ser azul, né? Já que o Sonic é azul! Mas eu acho que é aquele Sonic que é azul! Vamos comprar, então, aqui, mais parede, ó! Vamos ver, ó! Isso aqui, o que que faz? Olha só! Nossa base está ficando muito incrível! O que que isso aqui faz? Olha, dá uma aumentada ali, ó! No negócio da parede! Vamos ver isso aqui! Uou! Já temos um teto! Nossa base está pronta quase no começo! Mas agora, vamos começar a comprar as coisas legais! Vamos comprar isso aqui, ó! Que legal! Vamos comprar uma porta para ninguém ficar entrando a nossa base! Dá para abrir, ó! E dá para fechar! Deixa fechado, né? Para ninguém ficar invadindo a base do senhor! Olha só, galera! Vamos começar a comprar essas coisas aqui, ó! Não, isso aqui não! Isso aqui, ó! Olha que legal! Isso aqui é um tênis do Sonic! Para correr mais rápido! Ah, que legal! Vamos ver o que mais tem aqui, ó! Isso aqui é o... Olha só, galera! Que legal! É muito incrível! O que que é isso? Fica em volta de mim! Uou! Que incrível! Deixa eu ver, dá para me tirar? Tem dois! Vamos tirar da mão aqui, ó! Agora, galera! Vamos subir lá em cima! Mas vamos pegar mais dinheiro aqui, ó! Para ver se nós conseguimos comprar um monte de coisa! Para depois nós sair nas batalhas, né? Porque vai ser muito incrível! Hum! O que que tem aqui de legal? Vamos ver, ó! Isso aqui custa 10 mil! Olha que incrível! Isso aqui custa 10 mil! Uou! Galera! Olha isso aqui! O que que é isso? Será que isso aqui é uma bomba? Sei lá! Depois vai testa! Vamos ver se aqui deve ser de Robux! Não é... Esse aqui é o tênis do Sonic, né? Vamos ver! Vamos ver o que que é isso aqui! Esse é o do Sonic, galera! Nossa! Que incrível! Tamo correndo muito rápido! E criando as coisas! Nossa senhora! Pera! 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 Calma! Vamos devagar! Senão vai ficar doidão! Espera! Calma! Devagarzinho! Para o descrito ver o zinho! Senão vai ter como! Depois nós vamos usar tudo isso aqui contra as pessoas! Vamos comprar então esse negócio aqui, ó! Hum! Deixa eu ver o que que é isso aqui, ó! Olha lá! Faz mais dinheiro ainda! Vai ficar muito mais rico! Olha só que legal! O que que é isso aqui, ó! Muito incrível, hein, galera! A gente precisa comprar agora umas paredes para fazer a segunda base! Né? E depois sair no box com eles todos! Hum! Quantos dinheiros ainda? Sete mil! Sete... Setecentos mil! Ainda! Vamos lá! Vamos ser a maior base do Sonic e o maior Sonic do mundo! Olha só que legal! Pronto! Já criamos o nosso segundo andar e completamos! Agora, vamos ver o que mais tem para nós fazer de incrível aqui, ó! Temos todos os negócios! O que que serve esse negócio amarelo, será? Uou! Fica mais rápido! Uou! Corre, 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 corre! Uou! Nossa, galera! Que legal! Isso aqui é o que, ó? Não vi ainda! Deixa eu ver... Olha! Que incrível! Deixa eu ver se eu consigo atirar uma flecha! Galera! Olha isso! Que incrível! Vamos de novo! Para a gente atacar! Será que vamos usar dois de uma vez? Ah, não dá! É só um! Vamos ver, ó! É! Só um de cada vez, galera! Vamos ver! Esse aqui é o mais legal de todos! Olha isso! Está pegando fogo! Ah! Vamos lá, galera! Vamos começar a pegar todo mundo! Que não vai ter para ninguém! Será que não consegue pular aqui mesmo? Uou! Consegue pular aqui mesmo! Deixa eu ver o que nós vamos atacar! Tem só uma pessoa! Não, tem duas! Vamos olhar! Iaú! Mas, galera! Você acha que nós temos que atacar de um zinho ou de Sonic? Vamos virar o Sonic, ó! Olha só como virou o Sonic! Uou! Agora eu virei o Sonic de arco e flecha! Uou! Que maneiro! Uou! Então agora eu preciso colocar uma bota para aparecer o Sonic mesmo! E correr muito! Olha que incrível! Vai! Espera! Uau! Uau! O Sonic é muito rápido, galera! Deixa eu ir lá pegar o Sonic de novo! Cadê a minha base? Olha lá! Olha que legal! Pega as moedinhas, ó! Vamos lá virar de novo o Sonic, ó! E tentar fazer as quests! E pegar as pessoas e eliminar elas também! Derrotar todas! Vamos lá virar o Sonic de novo! Pegar todas as nossas armas! Essa! E essa! Vamos pegar lá em cima também, né? Porque nós temos todas! Essa aqui, ó! Que é incrível! Que eu não sei para que serve ainda, mas é incrível! Essa aqui é a minha botinha de correr, ó! Essa aqui é a minha Wack Fress! Agora eu vou pegar a botinha, ó! Pegar a botinha e vamos mais rápido! Nossa! Essa minha é muito rápido, velho! Olha só! Não consigo nem acertar! Não tem como descer com a bota! Vamos tirar a bota, então! Aí, ó! Vamos lá! Hum! Agora eu sou o Izinho! O Sonic, ó! O mais incrível de todos! Vamos ver quem que nós conseguimos derrotar agora, hein! Hum! Será que tem alguém para nós derrotar? Vamos colocar a bota aí mais rápido! Na base do inimigo! Vamos ver se o Shark Fress é bom! Oh! Ai! Sonic atira! Hum! Sonic atira! Ih! Não está dando certo, não, hein! Vamos ver de novo! Vamos ver! Vem aqui, Sonic! Vem! Vem aqui para você ver! Sonic vs Sonic! Na cabeça! Uou! Acerta sim! Que legal! Vamos lá de novo! Cadê você? Vem aqui! Vamos ver se não acerta lá, Lonzão! Vamos ver! Opa! Aí está muito rápido! Nossa! Está muito rápido, galera! Então, vamos colocar uma bomba aqui! Vamos ver o que acontece! Torra! Ih! Sai da de perto! O que faz isso? Não faz nada! Deixa eu ver isso aqui! Também corre um pouquinho mais! Hum! Galera! Vamos ver o que é esse hobby aqui, ó! Deve ser um negócio de quest, ó! A gente tem que passar esse... Ué! Aconteceu! Vamos lá! Temos que passar aqui, ó! Para ver o que nós ganha! Ou para ver aqui! Nossa! Veio isso! Ué! É muito difícil! Eu acho que minha bota é um desça! Sem nada! Vamos ver só com o Sonic mesmo! Vamos lá! Vamos lá, Uzinho! O Sonic, ó! Vamos ver se nós conseguimos passar esse negócio aqui! Muito legal! Olha só, pessoal! Estou indo mó devagarzinho, né, ó! Vamos lá! Vamos lá! Ó, ó! Opa! Pera, pera, pera! Agora! Vai, Uzinho! Ai, meu Deus do céu! Relântio incrível! Agora eu vou de Uzinho, ó! Para ver se o Uzinho dá mais sorte! De Sonic não estava dando certo, não! Nossa! Esses caras passaram, eu não! Eu vou ficar... Ai, quase! Vamos lá! Uzinho, tá vendo? Uzinho tem mais sorte, ó! Não! No finalzinho! Agora vai, hein! Sem frescura! Vamos mais rapidão! Porque nós temos que ser profissional nesse negócio que não é além nada! Pronto! Olha só! Uzinho só quer... Ai, não! Não, meu Deus do céu! Ai, que susto! Vamos lá! O que é isso aqui, ó! Uma recompensa! Nossa! É mó grande a fata! Eu até sei que era só aquela parte! Nossa! É difícil! Vamos lá! Vamos lá! Tem dois polhos? Não! Isso! É muita coisa, galera! Não sei não, hein! Vamos tentar! Ah! É muito difícil, galera! Não tem como! Deixa pra lá essa parte que é muito chata! Vamos virar Sonic! E vamos pegar a nossa velocidade! E tentar eliminar uma pessoa! Vamos lá! Vamos tentar eliminar o Tails! Será? O outro Sonic vermelho! Tem vários pra nós eliminar! Vamos pegar nossas armas! E vamos ver se nós conseguimos eliminar alguns deles dos maus! Vamos lá! Agora, galera! Nós vamos ter que descer aqui primeiro! Mas depois pegar nossa bota supersônica! Que é essa aqui, ó! Nossa! Pera aí! Uou! Olha que maneiro! Agora, eu vou pegar o meu arco e flecha e vou atacar em você! Cadê você? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Ué! Tá difícil, hein! Vamos lá! Tchau! Isso! Não tô conseguindo! Pera! Vamos lá de novo! Não tá dando, galera! Não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo mirar! Vamos olhar de novo! Uou! Vem aqui alguém pra me atirar! Hum! Tão tudo com medo, galera! Vamos lá! Uh! Pega ali o quarto! Vamos olhar mais rápido! Hum! Aqui tem o Mike Zer! Deixa eu ver quem que é o Mike Zer! Deixa eu ver que tem vários aqui, galera! Esse aqui é o Nuggets! Não sei que Nuggets! Esse aqui! Ah! Esqueci o nome da Amy Rose! Que é a menininha do Sonic! Oi! Vamos beijar! Hum! 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 É muito legal o seu Sonic, galera! É o mais rápido do mundo! É isso aí, galera! Esse aqui foi o Feijo do Zen! Onde eu vi um Sonic muito doidão! Deixa eu gostei! Se inscreve no canal e ativa o sininho, galera! Porque esses vídeos são incríveis! Até a próxima, John! Transcrição e Legendas Pedro Negri